Eles conseguem roubar milhões num passe de mágica. Muito do que roubaram era, na verdade, meu. Mas, às vezes, o feitiço se vira contra o feiticeiro. A boa notícia é que é muito fácil vocês me pagarem de volta. Se você é tão rico, por que não compra? Por que comprar se eu posso fazer vocês roubarem pra mim? Domingo, meio-dia e meia. Eles caíram numa emboscada. Truque de Mestre. O segundo ato na temperatura máxima. Tchau.